015 já é nossa, Sorocity já é nossa Apollo 7 na track é hit, só os haters que não gostam Sorocity já é nossa, 015 já é nossa Apollo 7 na track é hit, só os haters que não gostam Tá ligado meu mano, quem fica até o final Sabe mano, faço freestyle É porque meu mano, quem tá na final Sabe que o Mister na batalha fala de Free Fire Mas já que fala tanto de Free Fire Meu mano, sabe que agora o bagulho vai ficar louco É porque meu mano, vou apelar Pra sua modalidade mano, que no caso então é jogo Então pega, porque meu mano, aqui se liga no horário Meu mano, eu pego depois das 11 É porque você quer falar de Free Fire meu mano Eu sou mestre e você ainda não passa de um bronze Não, é que eu posso de bronze amigo Você sabe que na base sempre que eu sou cruel É que ele é aquele cara que paga de mestre Mas chega no jogo no videogame e sabe que não sabe usar o gel Mas já que eu te falo meu amigo E não fiz ali, então você quer ser o mestre Só que nessa porra de batalha Você segura sua onda meu amigo e não me teste É que o bici bate com a caixa Sabe que agora você se ausenta Só que você veio na batalha do VTR Comita, vem de ruxa Dá um amigo que eu tô de P40 Dá de MP40 Porque meu mano, sabe que agora não admira É porque meu mano, eu não sei usar o gel Mas tá ligado porque eu me garanto na mira Então pega, porque meu mano, vou improvisar Meu mano, sabe que agora fala de MP40 Porque meu mano, você sabe que De frente em frente você no rush não aguenta Sabe por que você se fudeu? Porque nessa base amigo você sempre é comum Ah, é que nessa porra eu tô de mira A level 4 Enquanto você tá de capacete nível 1 Mas, sabe que meu mano, você sabe que agora de novo você se ferra? É que você tava todo marrendo um amigo Mas desculpa que você veio sem colete pra guerra Ah, mas tá ligado meu mano, porque fez nenhum chega Que agora nuvem tinha compromisso É porque meu mano, você falou que eu tô sem colete Eu te mato que é nuvem, eu não preciso disso Então pega, meu mano, sabe que agora mira level 4 Tu não consegue É porque enquanto você tá de level 4 Meu mano, logo eu tô de AWM Você tá de AWM, meu amigo Sabe que nessa base agora sempre eu me destaco É que ele tá sem colete Vamos ver, então se esse comédia na bala Ele vai ter feito de aço Mas, sabe que eu te falo meu amigo No pinte virando agora de novo Você tá fora Respeita quem é das antigas, amigo Porque você tá chegando agora Aê, batera Só que você tá falando de jogo, meu amigo Só que nessa base você sempre botou caô Só que eu tava jogando CS na La House Mas esse cara me conhece o tal do jogo e o guiô Mas sabe que eu tô no trevo e fiquei armadilha E no frital e agora sempre o topo eu amejo É que você tentou ser o dragão branco de olho azul Só que nessa porra eu sou logo um pago negro Mas sabe que o beat vai parando Sabe que agora eu não vim é de realeza É que você veio para o combate Pena que você tinha apenas 1500 pontos de defesa E sabe, eu tô na armadilha E sabe que agora do Vistar é sempre um míssil que descarte É que você tentou me matar um dia Se fuder o que eu tinha carta É o teu almoço que renasce Ah, mas tá ligado meu mano Vou te falar Você aqui agora citou até Yu-Gi-Oh É porque meu mano eu tô raiz Você é Nutella Você é um boss Você joga app Pokémon GO Então, pega meu mano Fala de CS e La House Meu mano manda aqui sem caô É porque esse cara quer falar de La House Então, vaza mano Porque o tempo acabou O tempo não acabou Sabe que no PSYLE, meu amigo Aqui é o sono É que você falou de Pokémon Esse deve ser o de Clip Então, quando você canta Geral fica com sono Mas sabe que eu te falo, meu amigo E no PSYLE agora de novo Você não compete Só que você tá falando pra caralho O amigo Que é a geração de Vip E é a geração Bombafete Ah, geração Bombafete Porque, meu mano Faça aí maquinha E eu não tô à toa É porque quando eu faço o meu rap Acalma Mano Logo acalma as pessoas Mano Vou te falando aqui Agora Quatro versos aqui Agora aí, mano Você tá comum É porque, meu mano Pra te matar Não preciso de quatro versos Mano Eu preciso É só de um Só que você tenta ficar no silêncio Batalha E aí, família Batalha pesada Tá bom Tchau Legenda por Sônia Ruberti